Aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, a primeira audiência pública do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Videira. O evento contou com a participação de autoridades, convidados, alunos e a comunidade em geral para discutir sobre os desafios, enfrentamento e combate à violência contra as mulheres. Presidente do CONDIN, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Luana Barauna, fala sobre este evento. É importante destacar que o Conselho, primeiro vou falar um pouquinho do Conselho. O Conselho é formado por vários representantes, não só do Poder Executivo, são mulheres, várias representantes do Poder Executivo e também da sociedade civil, são mulheres que se organizam em prol da luta pela igualdade dos direitos das mulheres. Então, esse Conselho foi lançado recentemente, não é a única, mas é a primeira bandeira, é trabalhar questões que envolvem violência doméstica. Então, nós temos aqui em Videira o Conselho instalado desde há pouco tempo, faz um mês, um pouco mais de um mês, e nossa primeira bandeira é trazer para o debate público a questão da violência doméstica. Então, hoje, essa audiência pública foi convocada, ela está sendo provocada pelo Conselho, para quê? Para trazer todas as autoridades que fazem parte do atendimento, da rede de atendimento, às mulheres vítimas de violência, para que essas autoridades, esses representantes, falem como o serviço, prestem contas para a comunidade de como esse serviço está sendo executado e que abra-se espaço, então, para a sociedade sugerir e questionar como que está funcionando, né? Até levantar questões que podem ser aperfeiçoadas nessa rede de atendimento. Vice-prefeita de Videira, Claudete Vavasori, comenta sobre os desafios daqui para frente em discutir essas fragilidades presentes no dia a dia das mulheres. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, o Conselho de Direitos da Mulher, aqui de Videira, que está tomando importantes iniciativas. E tudo o que está fazendo, todas as ações são voltadas para conscientizar e sensibilizar poder público, poder judiciário, empresas privadas, para o trabalho, justamente para dirimir esses problemas da violência doméstica. E hoje, eu acho que foi um passo muito importante em reunir todas as entidades aqui, justamente para discutir as fragilidades de toda a rede de proteção à mulher para o atendimento em si, né? Então, com isso, eu acho que mais uma vez vai se firmar parceria para fazer o enfrentamento dessas necessidades. São a formação da comissão de todos os representantes das entidades, que vão fazer o observatório, conforme foi falado pela presidente do Observatório Social, da questão para dar metodologia ao trabalho, né? Cientificar as questões aí da violência e traçar, formular o fluxo, o fluxo de todo o trabalho, de todo o atendimento à mulher.